Olá amigos, no município de Casca, agroindústria de farinha de milho garante geração de renda e sucessão familiar. No quadro Emater responde como fazer mudas de louro. Jovens rurais concluem o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. No quadro Janela Rural, Serra da Mantiqueira se destaca pela produção de azeite de qualidade. A cultura do arroz em Palmares do Sul, litoral norte do estado. Um grupo de mulheres que divulga o potencial do grão, desenvolvendo receitas à base de arroz. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Agora em novo horário na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras, TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet, pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br ematerrs.